Fala seus cabretinhos, então galera, como eu disse que eu vou destrechar esse mapa de fora a fora o mais rápido possível, aonde a gente deixou a nossa última carga, já peguei outra aqui, que era para onde eu queria, vamos mais para o sul de novo, vamos lá para, deixa eu ver aqui, essa viagem aqui a gente vai de Porto Alegre, Porto Alegre para Uruguaiana, eita, nós, vamos olhar o mapa se está tudo certinho, isso mesmo, lá na ponta lá, saímos aqui de Bagé para Rio Grande do Sul, perdão, para Porto Alegre, e agora vamos de Porto Alegre para Uruguaiana, lá no extremo norte do Rio Grande do Sul, creio que seja isso, se estiver falando besteira depois me corrija, oxe, bebê se foi, então vamos que vamos a mais uma viagem, 474 quilômetros, estamos carregando plástico granulado, e os vamos que vamos, meninos, escutando aquele velho sonzinho maneiro, beijo para todo mundo, abraço para todos os nossos inscritos, acho que nossos 36 inscritos, cada um de vocês sempre se abraçam, seguram esse som garoto, segura esse som garoto, hoje é cachaça, mulher e gaia, calma, eu sou quem tem verdade, saia, sou um cavaleiro, sou um bebida, acompanha, ponte esse ponto para fora de casa, alô, alô, paraíba, alô, João Pessoal, alô, Brasil, é cavaleiros do Gostóio, Gostó, gostó, sportinho, pros novembro, palma,alog era de Capodácio, ler Brombos, ôó, Adiandro, Flamengo, oh, Rio Grande do Sul, é,nia e blado, só isso перевendo com esses membros do Rip celui da Brombos, é,ia e aqui nós punishamos utibes, sobre isso, e bš, fu, feth, e bft, xer contra's, vr, dupo, Hoje tem corno fechando a janela, morrendo de medo porque eu tô na área Moçando a cabeça, pensando na gaia Manda esse corno passear, mande ele se divertir Pode tirar a bolsa da mesa, traga mais uma cerveja, hoje eu vou dormir aí Já que ele não tá curta hoje, vai levar a puta Porque eu vou dormir aí, eu disse, porra é graça, a mulher e a gaia Travendo, sou quem não aguentar que saia Sou o cavaleiro, sou o rei da campanha Bote esse corno pra fora de casa Eu disse, porra é graça, a mulher e a gaia Travendo, sou quem não aguentar que saia Sou o cavaleiro, sou o rei da campanha Bote esse corno pra fora de casa A pancada mais doce do Rio Grande A diferença tá aqui Pela hora que eu acreditava, deu mais... É, desmantelo no meio da campanha Eu fico hoje, tem cor, como é que é? É, morrendo de medo porque eu tô na área Passando a cabeça, pensando na gaia Eu disse, é do Mandeiro Ai, desmantelo no meio da campanha Eu disse, é do Mandeiro no meio da campanha Eu disse, é do Mandeiro no meio da campanha Eu disse, é do Mandeiro no meio da campanha Mas eu bem, entende, eu bem Atenção povo do forró Eu fiquei sabendo que aqui em João Pessoa É terra de cabra macho Então homem que gostar de mulher de verdade Levanta a mãozinha e dá um gritinho aí Agora só tem um pequeno detalhe Olha só, homem pra mim na verdade É aquele cabra que gosta de mulher de verdade Que gosta de três coisas Cachaça, mulher e gaia Que angelлось oh, gaia de vocês ai Pode responder pra mim Olha ela não sou da cidade Pântano Pântano grado Quanto tá no grano? O pessoal tá no grano? Alô, Carmo Sul, presta atenção no serviço Porque eu vou dormir aí Ai, 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 ai Tá vendo, sou que não me naquisar Sou o cavaleiro, sou o rei da cantaia Bote esse cordo pra morrer A doce, a doce, a doce, a doce A doce, a doce, a doce, a doce Segura essa aí Canta comigo assim, velho Olha que vinda é parede Com a coincidência Igual você na rua Igual com quem perdesse Olha no mundo da lua E depois de centenas Diversas repassões Só acabem Feito um ar E saio do banco Assalto, galera E que fico sem E como uma rosa E pesa nos espinhos E na metamorfose E das recidências Mãos rir, aproxima o refrão Mas, acabamos de passar pela caça pava do chute Pela Onde está? Por que a gente Mãe Mãe Opa, opa, nossa, virou, nossa, mãe do céu, acidente galera, acidente terrível, eu perdi o controle na curva e infelizmente o bichão capotou, tô bem, tô bem, tô bem, graças a Deus eu tô bem, vamos chamar o socorro, né, socorro vai nos levar, putz, socorro vai voltar, gente, mas beleza, fazer o quê? O caminhão pra São Gabriel, acho que é mais na frente, demorou, eita, acidente gravíssimo galera, capotei o caminhão, e o frete só vai dar pra pagar o prejuízo agora, sobrei na curva ali, não deu, vamos lá, vamos ver quanto foi o prejuízo, 13 pila, putz, tirando o diesel, vai sobrar quase nada, peraí, caminhão, aqui é pra caminhão que eu tenho que ir, ó, vai fazer besteira já, tava voltando, E vamos aqui, vamos continuar nossa viagem, prejuízo aí de 13 mil, o frete tá valendo 19, vamos ganhar uns 2 contas, tá bom, estamos em São Gabriel, e como sempre, pega a mão, hoje o mentinho desimbersado, menino, fala o sucesso, vai, uísque pro povo, garçom, vem mais amor o ritmo acionestrá, senhora, simbora, simbora, simbora! E de viver mutido Só pensando em você Com paixão E se amanhã Vai lá você me encontrar E braços dados Com meu calquei E faça de conta Vai lá vir pra você Não sou ninguém Os olhos do sul é tão grande Que é uma placa bem vinda É uma placa bem vinda Olha essa terra do santo Você sai da Bahia Quando você chega em Sergipe É bem vinda Na própria placa tem vinda Até a volta Eita santo Eu não vou brigar Olha essa Eu não vou brigar Eu não vou brigar Eu não vou brigar Eu não vou brigar Vai lá que eu fiz a luar E só pra você Confesso E faz aquela Não vai subir a Mãozinha pra cima Cidade do cor Canta bem Já foi embora minha suspensão E então Você verá O valor Beijo Beijo E tem o amor Eu não vou brigar E muito Olha quem vai chorar A lembrar O que passou Mas essa é A última canção Que eu faço pra você Bora mais um Mais um senhor Canta vai Vão cavali Vou cavalgar Por toda a dor Alegria E tem Alegria Por uma estrada Colorida Leva meus beijos Com ação Tá bonito Tá bonito E a minha mão Mais atrevida Vou me agarrar ao que o chameiro Pra não cair no teu melão Vou me prender ao teu sorcer Antes que o dia não suporte E vou me prender de madrugada Viu, era um fantástico Por uma estada colorida É cachaça, menino Depois de toda a cavaloada Alegreta A minha mão mais apegida Se me importasse a cada instante Sou dominado se domina Olha que vou me sentir como um gigante E nada mais Se joga a galera e vem cá toda se vê E ser mais mudante lugar Bom galera, estamos chegando aqui na cidade de Uruguaiana Nosso destino final Bem-vindo a Uruguaiana Nossa empresa é logo aqui Tem uma reclamação a fazer sobre esse Scania Não é automático para desligar certo Então está com algum problema Vou na concessionária ali E só você não vê Polícia E gente que não sabe São as mulheres maravilhosas Canta com a cena Vai E quem eu estou sofrendo Vai lá por causa de você Sonhos que não vem Uses a cidade Beijo, meu amigo Olha, eu me sinto só Oh Por causa de você Cidade do forró Quem está apaixonado Solta a voz Se dentro comigo, vem E eu te quero Tá bonito, mas já vem Faz assim, faz assim Dá felicidade, galera É nunca Segura a minha banda na pegada Vem, vem, vem Peço pra Fui Aqui comecei É isso, galera Valeu, um abraço Não esquece de se inscrever no canal Dá aquele joinha Fui Tchau Tchau